Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa que é muito feita por aí, um vídeo muito feito por aí, que é comendo esses feijõezinhos, na verdade eles são os jelly beans, que tem sabores diferentes, tem sabor ruim, tem sabor bom e tal, e a gente vai fazer o vídeo para ver se a gente consegue descobrir do que é cada sabor. Então pessoal, vamos começar, a gente decidiu separar por categorias de cores e tudo mais, para ver se a gente come mais ou menos parecido, né, para a gente saber qual é o sabor. Ah tá, eu escolho esse, ele é verdinho com pintinhas, vamos lá, se é ruim ou se é bom. E deixa, cadê o coisa para a gente fazer o sabor. Tá, dois, três e já. Não é bom, mas não é ruim. Tem gosto de sabão para mim. Eu não consigo decifrar, eu acho que o meu é ruim, tem gostinho pior do que bom. Mas não sabe o que que é? Um que é suco de pera e o outro é coisa de nariz. Eu acho que não era coisa de nariz. Não era coisa de nariz, sim. Mas não era tão ruim não. Não tinha gosto muito ruim. É que eu não gosto de pera, então para mim foi ruim. O que era esse preto? Preto? Hummm. O meu é café. O meu é anis. Sabe aquelas balinhas azulzinhas que tinha nas jujuvas? É aquela que eu deixava sempre por último. O meu tem gosto de... Hummm, cheirão de café. Gostinho de café, mas o meu é gosto meio ruim. E fedorento. Não sei qual que era o meu, mas o gosto não era... Não era bom, mas parecia café. É, parecia café no início, mas o gosto ficou muito bom. Agora eu quero esse aqui, que parece bom. Oh yeah. Vou pegar um bom, pelo amor de Deus, só pego ruim. Mas só tem gosto ruim nisso aqui. Só que tem gosto de peixe. Que horror. Ah, o meu é horrível. O meu é tão meio horrível, eu gosto de camarão, sei lá. Eu não vou conseguir comer isso aqui. Come logo. Veja comigo. Come logo. Que horror. É horrível. Mulher engolir rápido. Tô vontade de vomitar, eu não vou conseguir engolir. Põe lá então. Eu vou vomitar sempre isso aqui. Não vê o que que é. Ai. Os dois eram peixe morto. Nossa, que gostoso. Nossa. Peixe morto. O outro era smut de banana com morango. Peixe morto. Por isso a gente odeia peixe. O gosto é muito ruim. Esse é bem branquinho. Não vai comer ou não? Não vai que seja bom. Só peguei coisa ruim, só tem coisa ruim nesse negócio. Leite estragado. O meu parece coco. O meu parece coco. O cheiro de leite. O cheiro de leite. O cheiro de leite. Leite estragado ou coco. E ele chegou bom. Que raiva. Droga. O gosto é gosto de coco mesmo. Tem um cheiro de leite quando tu é essa broca. Acho que é esse. Esse aqui eu não sei se esse aqui é igual. Acho que é. É bem parecido. Pensei. 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 Rosinha da lua. Não pensei que eu vim. Não pensei que eu vim mais clarinho. Olha. Eu acho que o meu é bom. Não sei o que que é mais. O gosto de mofo. Queijo. É que vem um gostinho bom não vai ficar ruim. Mas eu acho que o meu é bom. Deixa eu ver. Tem uma pipoca. Já quer? Olha o meu. Pipoca de caramelo e queijo fedido. É um negócio muito de pipoca por isso que não... Óbvio que o meu era ruim. É um negócio muito de pipoca por isso que... Pra mim não fez muita diferença. O dele é tribo bom. Verde então. A gente já comeu o verde? Verde eu acho que não. Não é bom. O meu é limão. Acho que o meu é limão também. Limão. Ou... Era limão ou grama. Não dá pra sentir o cheiro de nada. Vamos lá. Você fez isso aí? O meu é bom. Parece pipoca. É isso. O que é o teu? Tá comendo de militar? Deve ter algum bicho. Deve. É fraquinho, hein, amor? Eu comi todos e tu tá botando fora. Din de chocolate ou comida de cachorro? Não era comida de cachorro. O meu podia ser comida de cachorro e eu tava achando bom. Não, mas não é ração. É comida de cachorro, aquela comida pasta. Aquela pasta de cachorro, sabe? Aquela pasta de gato, aquela pasta. É horrível. Tá, e agora, qual que faltou? Rosinha, esse rosinha. Esse aqui. Esse aí a gente não foi também. Então vamos. Esse aqui a gente não foi também, eu acho. Vamos nesse. Esse? É. Branquinho com umas coisinhas azul. Hum. Chiclete. Com certeza o meu não é chiclete. Não é até um encontro, mas o meu não é chiclete. O que que é? Parece uma nata. Parece uma nata no negócio. Vamos ver. Meia fedida ou... Tudo diferente. Meia fedida não. Não precisa que eu goste, mas pode ser que seja isso. Tá. De peixe. Nossa senhora, de peixe tá na minha cabeça até agora. Que gostei. Qual que falta? Esse. Mas é igual, eu acho. Não, eles têm muito mais cor. Agora é igual. Um resto de frutas. Tudo de frutas. Tem outros frutas também? Ah, não. Tem agora. Tem que comprar um pote maior. Um pote grande que aí vem muito mais coisa. Eu sei que vem com gosto. Então vamos recapitular. A gente comeu o de coco e o de leite estragado. Só que eu comi o de leite estragado e tudo de coco. Vamos lá de novo? De coco. Pode ser. Ah, tomara que eu pegue de coco. Que raiva. Hum. É horrível. É horrível. Pogê de leite. Pogê de coco. Tá, esse aqui é o de dead fish, de peixe morto ou de smoothie de banana com morango. Eu tô com medo de comer esse. Vamos pro próximo. Tá, esse aqui então, vou botar o do dead fish pra cá pro lado. Deixa ele quietinho enquanto ele. Esse aqui é de queijo estragado ou de... Pipoca. Pipoca de caramelo. Eu comi pipoca. Eu comi o de queijo estragado. Vamos lá. Você pega pipoca dessa vez. Hum, peguei. Peguei pipoca de novo. Hum. Você engaja. Péu preto. Já foi. Tá. Ali que tá. Esse a gente não comeu. Esse não? Não. Porque é pipoca com manteiga e ovo estragado. Certo que de ovo é aqueles com manchinha amarela. Ou eles enganam a gente. Vamos pegar. Vai. Eu vou pegar os iguais. Vou pegar todo branquinho aqui. Depois a gente pega os machafos. Ou o estragado. Ai. Eu peguei. É que eu sou. Nossa. Não manda de montar. O que é que eu moro? Eu gosto de tudo rir. Pega o motor rápido. Suco de pera ou coisa do nariz. Nesses aqui. Pra mim suco de pera e coisa do nariz é igual. Limão. E grama. Grama. Nossa. Eu muito gosto de grama. Gosto de gafanhoto. Acho que se eu comer com gafanhoto ia ter esse gosto. Louva a Deus. Esse aqui é a ração de cachorro. E o chocolate. Pudinho de chocolate. Pudinho de chocolate. Pudinho de chocolate. A ração de cachorro. A maior ração de cachorro. Parece feijão. Que gostou isso aí. Tem cara. Não. Vou tentar mais um. Pudinho de chocolate. Eu não acredito ainda. Se eu comer a ração de cachorro de novo. Só vem de cachorro. Só vem de cachorro. Porra. É todos. E esse. Para finalizar. Para ver se a gente consegue pegar um gostinho bom. Que é o de frutas ou meia fedida. Esse aqui é de boa então. Dependente de qual vejo. Tá fedida de novo. Agora peguei meio que já. Bom gente. É o seguinte. A gente não vai conseguir comer os outros. Porque corre o risco de a gente pegar coisa ruim. Que é o leite estragado. Ovo estragado. Peixe estragado. Peixe. Horrível. Ovo. Horrível. Ração de cachorro. Depois é ruim. Qualquer outro. Para mim era o peixe. O ovo. Leite estragado. Leite e ração de cachorro. Então gente. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo diferente que a gente fez. Estou até meio gorfando aqui. Eu me arrepio toda aquela hora de curar o negócio. É porque tem o gosto mesmo. Como é que eles conseguem fazer numa bala. O gosto do negócio mesmo. Entendeu. Do ovo estragado. Nossa. Não quero ter que comer alguma coisa agora. Para tirar esse. Não tem nada. Tá bom. Tá bem gente. Então tá. Até a próxima. Tchau tchau.